Música 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 Você não vai cantar? Você não vai cantar? Música Aleluia. O mar de angústias está na minha direção. O salvador virá onde sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou amar. Então fala, eu amo mamãe. Ei, o Joaninha vem aqui deixa eu ver esse maior. Quem é que vai brincar na piscina? Quem é que vai brincar na piscina? Está vamos ver piscininha. Que delícia! Ai, que delícia! Vai na água, amor! Está gelada? Está gostosa? Não está quente nada? Gostei! Ai, que delícia! Senta, amor! Senta na água! Que delícia! Uau! Que legal! Que gostoso! Que lindo! Que lindo! Cal! Bicicleta! Estiqueta! Estiqueta! Muito bem, muito bem! Gostoso! Gostoso, né? Boa! Oi gente, tá calor aqui E o Jonathan chegou agora há pouco E nós estamos aproveitando a piscina Ai que delícia Stephanie A Stephanie está molhando o pé do pai Oi amor Ah que legal, deixa eu mostrar o pé de chulé ali dentro da piscina Ai que delícia É assim que a mamãe faz filha Agora é o da mãe Ai que delícia Muito bem filha Muito bem, que linda Ai lava tudo Ah tem que sair da piscina para lavar até a perna da mãe Oh meu Deus Essa menina é muito da querida É uma fofa né Ai meu Deus do céu Lá vem água Ai Jesus Tu vai molhar a casa do tio tio filha Não, não Stop, stop Stephanie É Senão molha a casa do tio lá embaixo da varanda Tá É fofa né Tchau 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 Tchau